Vai pensando que eu sou boy porque nós anda todo chique Não sou celebridade mas nós porta várias grife Só porque as mina olha quando nós tamo passando Olha para e relaxa vê que tamo portando Não me olha com esse olho inveja é osso não dá nada No estilo vagabundo, whisky, redbull e prata As pegada eu vou pegando te pego depois dispense Não espalha pra geral porque eu não tô podendo Galo SP bolado na pura disposição O meu bonde é pesado só sacando de cartão Fala mesmo, fala tudo, desabafa e solta a voz Tu olhou e me mediu Vai pensando que eu sou boy Vai pensando que eu sou boy Vai pensando que eu sou boy porque nós anda todo chique Não sou celebridade mas nós porta várias grife Só porque as mina olha quando nós tamo passando Olha para e relaxa vê que tamo portando Não me olha com esse olho inveja é osso não dá nada No estilo vagabundo, whisky, redbull e prata As pegada eu vou pegando te pego depois dispense Não espalha pra geral porque eu não tô podendo Galo SP bolado na pura disposição O meu bonde é pesado só sacando de cartão Fala mesmo, fala tudo, desabafa e solta a voz Tu olhou e me mediu Vai pensando que eu sou boy Vai pensando que eu sou boy